Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Akin, galera, vamos continuar com a nossa campanha aqui, maravilhosa De Europinha, eu sei, venho pra cá e depois venho pra cá e depois pra cá de novo, ok Vou ajudar nessa batalha aqui, perfeito Esses caras aqui estão fazendo zoeira ali, ok Hey Portugal, how you doing? Portugal é o seguinte, eu quero tirar todas as suas províncias litorais Porque você simplesmente não merece ter províncias litorais Você sai, você sai Você sai por aí colonizando e isso dá uma merda do caramba Então não, você não pode ter províncias litorais Ele já não quer se entregar, filho da mãe 53, ele mandando 52 Meu Deus, isso aqui Tem que pagar infinitos pontos pra Portugal Portugal, o que que se arrumou, hein? Por que que você tem esse monte de províncias? Oh God Começam a achar que não vai dar pra anexar tudo, galera Todos os províncias litorais e parar a colonização desse homem Por favor, clique aí Meu Deus, what the fuck Portugal é o dono do mundo É, simplesmente Portugal é o dono do mundo Simplesmente Portugal é o dono do mundo Ok Então eu vou pegar Essas aqui que te dá colonial range O que mais que você tem por aqui Essa aqui Essa aqui Sério, ele saiu colonizando toda a ilha do universo Pelo menos Pelo menos ele não enfiou um forte nível 6 em cada ilha Essa aqui Essa aqui Isso aqui Velho, olha isso Olha isso Até aqui Sério isso Isso aqui tá sendo pego em outra guerra pelo Japão Que coisa Essa é a província que eu não preciso Ainda tem essas aqui Sério É mais de 100% Só com ilhas Praticamente 100% com ilhas Tá, isso não vai acontecer Eu não vou ter paciência pra fazer toda essa siga aí neles não Eu simplesmente não vou ter paciência Não vou ter paciência pra fazer toda essa siga aí neles não Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Da Fonexation? Não Tá faltando alguma Ah, essa aqui Ok Agora sim, né Ainda não O que que tá faltando? O que que tá faltando, Aragão? Onde tem algum Ah, ok Eu achei Essa aqui Pronto Fonexation É isso Pera Portugal Cara, os portugueses estão de gracinha comigo ali Toda vida é extremamente chato Você tá indo se posicionar ali? Você pode ir pra cá de novo, por favor E depois pra cá Isso aqui eu nem me preocupo muito Mas, enfim Faça isso Malta, né? Eu sempre esqueço de Malta Eu queria fazer carpet seed aqui Acabei não fazendo Ok Conversões Eu quero Continuar minhas conversões Isso aqui tá com um chi ainda Vou converter também Ok Depois vai ficar faltando isso aqui E daí nós poderemos liberar o gasimuk Lá que a gente tá convertido Mas lá Eu não acho que Lá que seja a capital de gasimuk De verdade Eu acho que a capital de gasimuk é aqui Mas, cara Se for, eu vou ficar muito triste Sério Se for, eu vou ficar muito triste Ok Ah, galera Entre um episódio e outro Eu tive mais dois editos aqui, tá? O edito de Missionary Strength E o edito de... Aliás O edito de Missionary Strength vs. Eretics Eu acabei fazendo isso Esse cara aqui eu realmente não vou anexar não Isso aqui eu não consigo adicionar Porque é Suni Esse aqui já é católico Já tá adicionado Esse aqui já tá adicionado Adicionado, adicionado, adicionado Adicionado, adicionado Ok Aqui em cima adicionado Não Isso não está adicionado Aqui Não está Não é core ainda Ah, isso aqui já deve ser Ásia Provavelmente É por isso Yep Essa região aqui já é Ásia Ok Isso explica Isso aqui também é Ásia Isso aqui também é Ásia É Ásia Ok Isso aqui nem se eu quiser Eu ia conseguir adicionar Então, tudo bem Pra cá Supervisão não interessa mais Ahm Vou deixar Dois caras prontos Pra fazer a Seed aqui Quando eu atacar A Ásia O que vai acontecer Em 96 Ok Os caras estão posicionados Pra atacar os Otodurps E eu vou fazer isso Só que antes de fazer isso Deixa eu ver Com o que Que os Otomanos Estão alinhados Transoxiana E Mali Eu não sei Qual que é mais chato De enfrentar Mali ou Transoxiana Eu acho que Talvez a Transoxiana Seja um pouco mais extensa Eu provavelmente Vou usar Break Alliance com eles Ah Vocês não aceitam Ok Ó Então Mali Iris Thank you Eu realmente preciso Declarar a guerra Direto nos Otomanos Pra conseguir Anexar mais províncias Isso é a verdade É Aragão já quer se entregar Portugal não tá nem perto Se não dá pra colocar Asa Como eu faria com o Ming Eu teria que forçar Ming Eu teria que forçar Ming A ficar fora A sair da Ásia Eu teria que forçar Ming A sair da Ásia Basicamente isso Basicamente isso Basicamente isso Já foi Cara Que outro lugar Ah aqui Galera tá muito calor Eu tenho que converter você Estava esquecendo disso Se não eu não consigo adicionar nada Aqui Ok A gente já faz isso Ajudar os suecos Em Portugal E aí 70% Tentar Tirar essas coisas aqui Depois eu pego Por que você ainda não quer Por que você ainda não quer 76 de um score Sério Portugal Você deveria aceitar isso Não quero sair por aí Procurando mais Provincias Não Cara Que província Que é melhor tirar de Portugal Sério Então nada por aqui Não queria tirar essas aqui Mas enfim Eles Olha eles Ok Essas duas aqui Que seja Tchau Não lá Por favor Um monte de província Com zero de overextension Mas na verdade Esse zero aí É um zero aproximado Então provavelmente Tem overextension Sim Ok Esses lugares aqui Eu simplesmente não consigo Então só vai encorrer Ok Preciso de pontos Essa é a verdade O que é isso? Tunisian Seportus Eu tenho um cara Aqui Você consegue Vir pra cá Consegue Mas na verdade Eu vou lidar Com a transoxiana Agora Vou pegar Esses dois exércitos Aqui E transportá-los Pra mais perto Aqui Pra eu lidar Com a transoxiana Quanto de overextension Eu estou Com 47 Consigo eu Fazer essa paz? Sim Na verdade Não Preciso de overextension A não ser que eu entregue Território pra alguém Isso aqui Eu posso entregar Esses dois aqui Eu posso entregar Se eu gostaria de fazer Core Isso aqui eu posso entregar Não Não O suficiente Vou ter que esperar Um pouquinho Pra não ficar acima De 100 De overextension Até porque Esses cores aqui Mal começaram Um gás Meu outro exército Tá se movendo Por aí Não sei Tá chegando Ok Esse cara chegar Barcos Perfeito Vocês Por favor Tragam Esses caras Até Aqui Ok Resort Pode ser Poder Vão conhecer O criador Exatamente Exatamente Poder Vão conhecer O criador Dá pra liberar Leon É verdade Dá pra liberar Leon Aqui Vai ser da hora Ok Vamos Converter isso aqui De uma vez Por todas Antes que eu me esqueça Ok Isso foi um monte De overextension Bora eu acho Yep Agora eu posso Fazer minha paz E agora vocês Não aceitam Obviamente Faz muito sentido E agora aceitam De novo Ok Então É Alguém não fez O devido serviço Mas ok Alguém não fez O serviço Direito Ali Cara Isso aqui Tá protestante WTF Deixa eu Transformar tudo Aqui em core Que eu peguei E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok Próxima conversão Continuar trabalhando aqui em caramã É que tá sendo convertido Isso aqui tá sendo convertido Isso aqui é caramã? É, ok Perfeito Acho que caramã já tá pronto pra ser solto Pra falar a verdade Ah, eu sinceramente acho que tá Deixa eu até olhar isso aqui Caramã Não, suri feito ainda Não preciso converter mais províncias deles Ok, ok, ok Cara, Kazan tá aqui, tipo, de boa no país Será que ele fez exército? Eu sinceramente nem sei Influenced Nations aí pra ele Fazer isso aqui e pegar esses exércitos e é isso Ok, obrigado Você, por favor, venha pegar o restante desses exércitos aqui Você não fez o serviço direito E você venha pegar esses 40k aqui Eu não vou tirar esses caras daqui Aí depois que eu tirar eu vou pegar o restante dos exércitos e trazer pra cá Toma no lugar é isso Toma no lugar é isso Você vem pra cá Na verdade não, pera Na verdade não, pera Antes, 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 antes Vamos soltar a Crimea Vai ser legal também ter a Crimea como vassalo Hello there, Crimea A Crimea eu acho que tá pronta pra ser vassalo Não, Sony Obviamente a maior parte dos cores dela aqui são Sony Ela não tá pronta Galera, era a Crimea e quem? Tinha outro cara que eu ia soltar como vassalo Mas eu confesso que eu não me lembro De ter a mínima ideia de quem Confesso que eu não tenho a mínima ideia de quem Pedir muita coisa? Mais ou menos Maybe Talvez muita coisa Transoxiana Aqui Onde tá? Aqui existe isso aqui? No meio de Trebson Ok Agora vai ser chato Cuidado da Transoxiana Tem um exército aqui em cima Transoxiana, onde é a sua capital? Meu Deus do céu Lá embaixo Qual o seu nível tecnológico? 22 Deus do céu Vai dar muito trabalho Whatever Transoxiana, sério Eu te odeio Break Alliance Sério Eu vou te massacrar Sério 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 Bairi a lista Sério 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 Por que você não tá vendo? Ainda não deu tempo, né? Você vai pra lá. Será que fique aqui, por favor? Não sei. Deixa eu colocar um outro líder aqui. Você venha... Pra cá. Esse cara... Vamos ver pra cá. E por enquanto é isso. Oh, Deus! Barcos... Destruídos com sucesso. Cara, eu não tô nem pra não ser... Seu inútil. Yay! Wise choice! É isso. É nóis. Vamos ver se estamos papados. Isso aqui já foi. Um instabilidade seria interessante. Manpower Recovery não é exatamente necessário. National Taxa eu nem ganho tanto de National Taxa, assim. Não é 61 do caso só. Seria 7 do caso a mais. Não faz diferença nenhuma. Então, vez 1 de instabilidade seja bom. Quer saber? Eu vou fazer o seguinte. Vamos pagar 151 pontos aqui e... 3 instabilidade a mais. velocidade de conversão lá em cima. Obviamente, meus líderes me deixaram. E aí? Deixa eu só comentar uma coisa aqui com você, Castela. Se você não vier lidar com isso aqui, tá? Ah, você vai ter problemas. Cara, às vezes isso aqui é muito inútil. Às vezes é muito inútil. Tomando, quem mais está do seu lado mesmo? Ah, aqui. Ok, ok, ok. Tinha esquecido que... Ah, aqui também está do seu lado. Não tem... Acho que eu não tenho passagem ali. Ei, você. Venha... Aqui. Não precisa lidar com essas coisas aqui em cima. Tomando stone ali, ok. Transoxiana está ali, ok. Vamos simplesmente tentar tirar as transoxiana dali. E isso já está ótimo. Isso aqui é caramã, certo? Ip, caramã. Isso aqui é caramã. Está sendo convertido. Isso aqui também. Isso aqui. Isso aqui, ok. Essa parte aqui. Já não precisa mais estar em estado. Essa parte que já não estava em estado. Essa parte que precisa. Essa parte que não precisa. Essa parte que eu preciso converter esse nópio de uma vez por todas. Ok. Perfeito. Ah, ainda não. Cara, deixa eu... Ah, castelo, castelo, castelo. Qual o seu problema? Não quero pegar lá aqui. Não ainda. Deixa todas as conversões aqui terminaram, certo? Isso aqui é castelo. Isso aqui é católico. Maravilhoso. Posso liberar gasimuque, galera. Posso liberar gasimuque. Os automandos fazendo zoeira aqui embaixo, né? Entender. Como que eles conseguem ter tanto exército, às vezes? Tá. Você sobe aqui para a Russia. Preciso que esses dois farts caiam. Eu preciso... Chegar na fucking transoxiana de uma vez por todas. Eu adoraria que ela parasse com essa zoeira aqui. Transoxiana eu simplesmente quero tirar ela da guerra. Tipo, o mais rápido possível. E para mim já está ótimo. Vamos. De volta. Grana. Ok. É isso. Seja aqui, finalmente acabou. Carpet Seed aqui nos outro derps. Eu vou pegar essa região da Crimeia agora para tentar converter ela. E também soltar a Crimeia. Porque eu quero ver se ela vai vir de muslim. Eu quero ver que tipo tecnológico ela vai vir. Essa é a verdade. Tem conversão feita com sucesso. Isso aqui está sendo convertido, certo? Isso aqui também estava. Isso aqui é Karaman é. Vou aproveitar também. Galera, o pior que eu parei de trabalhar em Burgundrinho aqui, né? Burgundrinho já vai ser... A gente já vai poder atacar eles. Ok. Isso aqui finalmente caiu. Eu perdi um líder? Sim. Perdi. Vamos rolar mais um novo líder aqui? E o último cara que falou no chat foi o Lobinho. É isso. Pum. Ok. Não é maravilhoso, mas é ok. Tá. Eu vou continuar as conversões aqui. Nessa região de Burgundrinho. Realmente eu preciso desativar... Por exemplo, esse editor aqui é um editor que eu posso desativar. Aqui não tem editor ativo. Aqui não tem, mas até deveria ter. Ou seja, aqui acabou. Hey, Yak. Come on, man. Sai da guerra. Tá. Vou ter que passar pra Trabzon, né? Ok. Trabzon, where are you? Não é o Freezer, mas Trabzon. Trabzon. Hey, Trabzon. Ok. Cara, cadê seu fucking exército? Whatever. Aqui mais tem guerra mesmo? Transoxiana. Cara, não tem nem lado mais pra deixar esses exércitos. Fica aqui, vai. Fica por aí mesmo. Tá bom. Isso aqui já vai cair, hein? Espero. Mas não caiu. Ainda não, né? Ok. Isso aqui eu já vou clicar. Uau! Level 6 é forte. Esse aqui é level 2. Podia cair, hein? Hey. Come on, man. Tá de gracinha comigo. Filho da mãe. Filho da mãe. Tá aqui, ok? Não, é bom. É ok. Ixi. Tá bom. Isso aqui tá sendo convertido. Falta isso aqui. Vamos converter também, vai. Não estamos fazendo nada. O que é isso? 25 anos administrativos ou menos 25 anos administrativos? 25 anos administrativos. 25 anos administrativos seria extremamente ruim. Holy... Ah, ainda não caiu. Fala sério. Meu Deus do céu. Espera aí. Você só tem 10 canhões? Você explica. Você tem 15, ok? Onde caiu? Vem pra cá. Cones. Um alt, ok. Lá que é não. Ok, ok. Deus do céu. Inflação, corrupção. Parece bom. Stab com uns 10%. Isso é bom. O que é isso? Global Trade. Montreal Terme Change. Global Trade. Um de relação diplomática. Isso aqui. Só que a nobreza. Bom, a nobreza não me interessa. Ei, você. Transoxiana. Sai da guerra. Ok. Anule seus tratados automanos, por favor. Ok. É só isso que eu quero. Tchau. Obrigado. 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 Cara. Ortodoxos Zelotes. Ok. O que você acha da mecânica de Fortes no Europa Universalis 4? Será que ele vai ter uma mudança? Na verdade, não. A mecânica de Fortes, ela já teve mudanças, na verdade. Antigamente, Fortes não funcionava dessa forma. E, na minha opinião, hoje, Fortes funciona muito bem. Obrigado. Hoje, a mecânica de Fortes é muito boa. Na minha opinião. O que é isso? O que é isso? Tá. Acho que eu não preciso fazer... Colocar isso aqui em si. Isso aqui também. Ok, ok. Role Roman Empire. Cara, por que raios de motivo eu não consigo colocar você? Isso aqui não tá no Royal Roman Empire? Isso aqui não tá, mas é porque não tá convertido. Tá, quando eu converter aquilo ali, eu vou conseguir colocar no Royal Roman Empire? Eu acho que a resposta é... Sim, eu vou. Isso aqui eu coloco. Só que, hein, essa aqui precisa entrar. Yep, isso aqui precisa entrar. Eu acho que pra isso aqui... Pra isso aqui... Isso aqui já deveria estar. I didn't get it. Isso aqui já está. Então, isso aqui já deveria estar. Mantese. Why? Why, Mantese? Por que você não consegue entrar? Essa já está. Então, essa aqui se eu converter também, eu já consigo. Eu vou... Eu quero um estado ali. Realmente quero um estado ali. Cadê os foquinhos? Editos. State editos. Isso aqui eu posso tirar. Thank you. Eu realmente quero converter isso aqui. Quanto tempo? Dez meses. Ok. Ok, ok, ok. A gente vai fazer isso. Galera, vou encerrar. Próximo episódio. É a gente de novo. Meu nome é o Waka. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.